Rua Rivolay Rua Rivolay Bonjour Brasil! Bonjour a todo mundo, tudo bem com vocês? Pessoal, o nosso passeio hoje vai ser na rua Rivolay É isso mesmo, é uma rua bem famosa aqui de Paris Muito importante, porque ela fica exatamente no centro de Paris Eu vou mostrar um pouquinho dessa rua pra você Ela é bem grande, não sei porque chama rua Tinha que ser avenida, mas tudo bem Fiquem aí comigo Bom, ela começa aqui Na verdade, ela é uma continuação da rua Santo Antoine Que logo ali, olha Se andar uns 5, 10 minutinhos, você chega na Bastilha Na Plaza de Voz, não é muito longe Ela começa exatamente onde está essa igreja Que inclusive é muito bonita É uma igreja muito bonita Não dá pra entrar agora que está tendo um casamento ali Mas é uma igreja bem bonita E tem muita história, inclusive, essa igreja O nome dessa igreja é São Paul São Luís São Paul São Luís É o nome dessa igreja E é uma rua, ela é muito movimentada Porque como eu disse, ela fica no centro de Paris E aqui pertinho dela Está a estação de metrô A maior estação de metrô de Paris Que é a Châtelet É uma estação de metrô que Eu sempre falo com os clientes Se você passar por ela E for em algum lugar Que a estação que você tem que descer Ela tem que tomar cuidado Porque tem muitas, muitas, muitas saídas Uma vez eu contei Acho que tinha pelo menos 18 saídas diferentes Nessa Nessa estação de trem Que é a maior de Paris A Châtelet E se você não sair na saída certa Acaba para você sair em um outro bairro Bem longe do seu Do seu objetivo Do seu destino final Olha que interessante Esse restaurante que está tendo aqui Chama São Paul O nome desse restaurante Atualmente está tendo muitos restaurantes Que estão tendo essa decoração de flores Na frente É uma coisa que está bem comum em Paris É uma moda que está pegando E Essas flores são artificiais Claro E ursos também de pelúcias Vocês já viram em alguns vídeos aí Alguns ursos de pelúcia A gente está no inverno agora Mas o inverno não está Muito frio Está um frio bem agradável Na verdade Está em torno de 10, 12 graus Comparado com o início de dezembro Que não era nem oficialmente o inverno ainda Tinha um dia que estava com a sensação De menos 8 graus Imagina isso Agora no inverno está menos frio Do que no outono Coisa de Paris É igual eu sempre falo O clima aqui Ele é muito doido Mas obviamente essa época Ou você vai pegar muito frio Ou você vai pegar menos frio Nunca calor Nunca calor no inverno Apesar que eu estava vendo Esse último Réveillon que teve Nessa virada de ano Foi o mais quente Foi o menos frio na verdade Da história Da França Teve lugar que estava fazendo 20 graus 21 graus E isso para o inverno europeu Não é nada Mas enfim Vamos continuar aqui Eu vou ali para a rua principal Só passei um pouquinho por essa praça aqui Para vocês verem Tem um Carrossel Não sei se eu posso chamar de carrossel Um espaço Seu céu Tem árvores espaciais Motos Enfim Olha É uma rua também Que você Tem um hotel de ville É aqui nessa rua também Tem a Tour Saint-Jacques Vou passar ali na frente É uma É uma torre Que tem uma história também Bem interessante Tour Saint-Jacques Tem a estação Châtelet E você passa pelo Louvre também Vou passar por aqui É interessante eu mostrar isso aqui Isso aqui olha É um recipiente onde as pessoas colocam as garrafas de vidro O pessoal chega Olha aqui Unicamente vidro Está vendo O pessoal chega Pega Coloca aqui As garrafas de vidro De vinho Que eles Bebem bastante Então tem que trazer E colocar aqui E é proibido Entre jogar Porque faz barulho Entre 22 horas E 7 horas Da manhã É uma rua também Que tem muitas lojas de roupa Tá Muitas lojas de roupas Mas não é Roupas igual Avenida Montanha Rua Santo Norte De grandes marcas de luxo É até melhor A gente consegue comprar Pelo menos uma meia Mas tem muita farmácia Claro Tem muito Loja de sapatos Também Olha O pessoal Consome muito Os homens aqui Consomem muito A moda francesa Torno de 250 euros Um sapato Eu acho caro Eu acho caro Eu acho absurdo Tá bom Eu vou ficar com os meus sapatos Da Azara Mesmo E tá melhor Aproveitar as promoções E aqui próximo Também Tem os brechós Bastante Porque a gente tá Do lado do marré Esse lado de cá Olha Que é atrás tudo As ruas de trás É o marré Onde fica Os brechós Ali inclusive Eu acho que é um brechó Não fala se é Mas pelo que eu tô vendo É um brechó Mas é um brechó Feminino Não vou entrar lá agora Que tá bem cheio Pelo que eu vi É uma rua Que eles transformaram Praticamente Toda ela De Uma via De bicicleta Olha essa loja Aqui que bonita Também de roupa Muito Elegante Olha Esse daqui 250 euros Muito Essa daqui 149 Tá na promoção É uma loja De muito bom gosto Tá dando muito reflexo Mas dá pra ver Que é uma loja De muito bom gosto Olha Sapatos Sapatos aqui Inclusive Tá com preço bom Viu 50 euros Num sapato Essa é uma loja Não é Qual que é o nome Da loja É Evoluft Acho que é isso É uma loja Gostei Os sapatos Estão com preço bom Os sapatos Estão com preço bem bom Olha aquelas Blusas Gola Rolê Aí já dá Pra comprar Alguma coisinha É Exatamente Aqui você encontra Marcas Muitas vezes Francesas E com preço bom Com estilo bom Pelo menos Se for pelo menos Um preço bem parecido Estilo da Zara Aqui já é muito bom O Zara Aqui Comparado com outras marcas Tem um preço muito bom Bom Vamos continuando Supermercados Também Tem nessa rua Supermercados Pequenos Igual tem aquele Carrefour ali Que ele inclusive Fecha bem tarde Se comparando aos outros Ele fecha 11 horas Da noite Olha que charme Essa entrada Daqui também Tá Dá pra tipo uma Pequena vila Uma loja De bicicleta Paris Tá virando Amsterdã Quem vê Há muitos anos Atrás Em Paris Se a pessoa Vier por agora Vai perceber Muito Essa diferença Paris aumentou Muito o número De bicicleta Tá tendo Um incentivo E o pessoal Tá bem Empenhado A andar Muito de bicicleta Aqui Porque Tá tendo Muitas vias E essas bicicletas Olha o tanto De bicicleta Aqui É praticamente Esse quarteirão Aqui todinho Só de bicicleta Pra alugar Olha o tanto Tá virando O meio De transporte Inclusive Com a criancinha Ali Tá virando O meio De transporte Mais rápido Não poluente E Mais barato Porque Só precisa Dar força Só precisa Dar força Das pernas E é uma Coisa De É muito interessante Porque É uma atividade Física Também Mas em dias De chuva Já é mais complicado E no verão Quando tá muito quente Também No verão Olha ali Tem um outro Brechó Também É nessa região Muita gente Pergunta Ah onde tem Brechó É aqui Próximo Ou na rua Rivoli Ou Próximo Aqui da rua Rivoli No Marré Tá pessoal Marré Muitos Agora qual brechó Que é bom Aí já é outra História Né Porque tem Todos os estilos Todos os preços Existe Brechó De De Como é que fala De marcas Muito famosas Que é mais de mil euros Dois mil euros E existe brechós Que é bem barato Que é vendido aquilo Então depende Depende do brechó Cada um brechó Tem o seu preço Olha que praçinha charmosa Esse daqui também Qual que é o nome Dessa praça É É Intatampado Dibur Tibur Não sei Nunca nem ouvi falar Olha que legal Aqui Tanto de cafés Restaurantes Padarias A partir daqui Olha É o Marré É o Marré Que é o bairro Em Paris Que os franceses Adoram Porque é um bairro Eu acho que eu posso dizer Boêmio de Paris Onde tem muitas galerias De artistas Onde que é o bairro Dos judeus É onde que é o bairro Dos gays É onde que é o bairro Dos restaurantes Algumas boates É um bairro bem Badalado E bem frequentado Pelos próprios franceses Né Pelos próprios franceses Bom Vamos continuando aqui Algumas lojinhas De souvenirs Na verdade É uma tabacaria Onde vende souvenirs Diferente isso Diferente Starbucks Aqui O que é esse prédio Deixa eu ver Eu não lembro Sei que a prefeitura É ali do lado Né Que é um prédio Todo mundo aí do canal Deve conhecer pelos vídeos Ou pessoalmente mesmo Ou os dois Que é um prédio maravilhoso Mas esse daqui Deve ser um prédio Do governo Não está falando Talvez a entrada Seja pelo outro lado A prefeitura Está do lado E aqui Olha que interessante A entrada Desse prédio Que legal Olha isso Olha aqui O Hotel De Ville Lá na frente A Tour Saint Jacques E aqui tem uma loja Ela é gigantesca É como se fosse Uma galeria Lafayette Chama BHV Marré É uma loja bem legal Onde vende perfumes Cosméticos Roupas Depois eu vou fazer um vídeo Aqui e mostrar pra vocês É uma loja gigantesca Bom É uma região Que fica bem cheia Sobretudo no final do dia Quando os franceses saem do trabalho Olha Notre Dame lá Fica pertinho daqui também Bom Deixa eu ver se eu consigo passar No meio dessa multidão Uma séfora Bem aqui Olha que cheio Gente Tá Lotado 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 É interessante Tem muitas estações De metrôs Nela também A linha 1 Assim como passa Na Champs Elysees Todinha Também passa aqui Olha os sapatos de frio Bem baratos Inclusive 10 euros É uma loja Praticamente De pantufa Por frio Olha lá na frente Arthur Sanjac Bom Vou atravessar Porque daquele lado ali Tá até difícil Andar Tá mais cheio Do que esse lado Olha a multidão É Paris Paris ainda Tá bem cheia E olha que é Baixa temporada Mas Paris é bem grande Tem muita coisa Pra fazer Muitos lugares E aqui Como eu disse É um lugar Mais de franceses Mesmo É uma coisa que É um lugar de encontro Dos franceses E é uma rota Também Que Eles passam Muito pra trabalhar Seja de metrô Seja de bicicleta Seja a pé Centro né Todo centro De cidade É cheio Não é Paris Que vai ser diferente Aqui uma descida De metrô Logo ali na frente Tá a Tour Sanjac Tour Sanjac Eu Falando um pouquinho Sobre ela É um dos Uma das paradas Do Caminho de Santiago De Compostela Passava por Paris Passa por Paris Né E a Tour Sanjac Era um ponto De encontro Olha que interessante Aqui é uma loja Só de Binóculos Telescópio Um monte de coisa Interessante né Pra quem é fã Do espaço Né Binóculo Binóculo Tá em torno Tem vários preços Olha 319 euros 200 E binóculo É a questão da potência Quanto mais potente Mais caro Tem muitas opções Viu Eu tenho vontade De ter um binóculo Mas é um binóculo Bem potente É uma coisa Bem interessante O binóculo Não Telescópio Gosto bastante Do telescópio Olha uma Zara Ali ó Zara é um bom lugar Eu sempre vou na Zara Quando eu quero Alguma coisa Quando eu quero Uma roupa Um sapato Assim Sem precisar Sofrer muito Procurando Eu vou na Zara Que é mais fácil Achar E o estilo Que eu gosto mais Olha aí Como é bonito A Torre Sanjac Olha o tanto De bicicleta Como eu disse Aqui virou Talvez a principal Rua de Paris Onde se passa Mais bicicleta Tá praticamente Essa região aqui Tá praticamente Um Amsterdã Tá bem parecido Com Amsterdã Pela quantidade De bicicleta Que passa Por essa rua Bom Vamos continuando Aqui Na rua Rivoli É uma praça Inclusive Muito legal Aí onde tem A Torre Sanjac Nossa Tem que tomar cuidado Que a gente se empolga Olhando as vitrinhas E acaba esbarrando No povo Outra loja De sapato Aqui Inclusive Tá na promoção Até Menos 50% Deixa eu ver Se tem um preço Bom Pelo menos É Tem um preço Bom Olha 50 euros 50 euros O que? É tipo Uma pulseira Aquilo Não dá nem pra ver O que que é Um 140 euros Sapato é mais caro Olha 175 euros 190 Bocajo É o nome da loja Da marca também Né 130 euros É Assim Já É um preço Melhor Já é um preço Que dá pra comprar Agora Passou E 3 4 mil euros Aí já é Um patamar Bem maior Né Olha Aqui A loja Kiko Olha Uma loja De maquiagem Concorrente Da Sephora É uma loja Boa E tem uns preços Muito bom Viu Acho que é italiana Essa loja Chama Kiko Kiko Minelli Também É uma loja Que Tem várias Por Paris De moda De sapato E bolsa Muitos Acessórios De couro Também Né Bom Vou atravessar Aqui Nessa multidão Vamos ver Se vai ser possível Ó Tá aparecendo Que cruzamento Lá de Tóquio Shibuya Deixa eu correr Ainda tá fechado Deu Consegui Consegui As promoções Já tão começando Viu Alguns lugares Já tem até 50% É Mas ainda O saldo Oficialmente Não começou Acho que vai começar Começa mais ou menos No meio de janeiro Até o meio de fevereiro E Aí sim Tem as promoções Nessas lojas Com preço Melhor Assim Sabe Aí Algumas coisas Compensam muito Comprar em Paris Mas tem que pesquisar Né E nem todo mundo Que vem a passeio Tem esse tempo Vou atravessar Aqui Aqui tá muito cheio Desse lado Nem todo mundo Tem esse tempo E essa paciência De ficar pesquisando Né gente Porque leva tempo E um dia igual esse Hoje que tá Lotado Dos lugares Tem que ter paciência E tempo Mas às vezes Encontra Umas promoções Boas Sim Perfume É mais difícil Muita gente Fica Querendo saber Onde que é o melhor Lugar pra comprar Perfume Perfume Em Paris Essa loja Que é de esporte Perfume É uma coisa Mais estabelada Você encontra Um ou outro Na promoção Mas não tem O lugar Pra comprar perfume Sabe Mas sempre Tem sempre aquela dica Né Se trazer um vidro Vazio Você ganha 20% Na Sephora Tá Então lembrem Disso Um vidro vazio Você Ganha 20% Sobre aquele Perfume Mas lembrando Que não pode ser Perfumes na promoção Tem isso também Que às vezes Tem umas promoções Mas aí Quando É Fica mais ou menos O mesmo preço Quando traz o vidro Então Essas promoções Muitas vezes São melhores Pra quem não Tem um vidro Mesmo Aí Essa daqui É uma das estações Da saída Ou a entrada Da estação Chatelé É uma das 18 Uma das As 18 Saídas E entradas McDonald's Ali Olha E ali naquele prédio Bonito Tem uma C&A Inclusive Parece Bem grande Viu Parece o prédio Todo É da C&A Mas eu Pessoalmente Não Não acho Tão legal As roupas Da C&A Pelo menos Daqui E o preço É bem É igual Da Zara E eu prefiro Mais o estilo Da Zara A C&A Aqui eu acho Bem cara Olha aqui A entrada Da Rivoli 59 Quem aí Acompanha o canal Há mais tempo Leandro fez um vídeo Muito legal Desse prédio É um prédio Bem interessante Muito legal Esse prédio Vamos continuando Aqui Olha Tá bem bonito Inclusive A fachada A fachada Tá muito Muito bonito Agora Os dois lados Estão lotados Os dois lados Não tem pra onde correr Olha Ali na frente Também A gente vai passar Pela Uma das entradas Né Da San Maritano Que é a concorrente Da galeria Lafayette San Maritano Ficou muito tempo Em reforma E agora Reabriu E uma das entradas Dela É aqui Na rua Rivoli Mas é um pouco Ainda mais pra frente O prédio Parece muito Mas Aqui é a Uniclo O prédio É bem parecido Com o da San Maritano A San Maritano É logo depois Logo depois Atravessei de novo Na verdade Era assim É uma das fachadas Da San Maritano Que funciona A Uniclo Embaixo Mas é mais de um prédio Eu achei que era só Aquele dali na frente Mas tem esse daqui também Que eu nunca entrei Inclusive Nunca entrei Lojas de Lingerie Sutiã Tudo Peça íntima Feminina Nossa Tá bem cheio São três prédios Nossa Agora tô mais confuso ainda Eu achava que era um Descobri que é dois E agora eu tô vendo Que são três prédios Aquele ali na frente também Com vitrais Faz parte da San Maritano Aqui olha Do lado a gente tá Na orla do Rio Sena As coisas em Paris Elas ficam bem próximas Muita gente acha que Que não Que as coisas são longe Mas muita coisa Se tiver disposição Dá pra fazer A pé Uma boa parte Olha que interessante Que bonito O prédio Olha isso Todo de vidro Nossa quase cair Todo de vidro Distouro um pouco Da arquitetura da cidade Não sei se eu gosto Não Mas Fazer o que né Imagina pra limpar Parece uma caixa De vidro Literalmente É uma caixa De vidro né Carol Olha que bonito Eu adoro vermelho Em Paris Olha esse look Todo vermelho O casaco O casaco tá 290 euros Tá um preço bom Se comparar com Aqueles preços Que eu mostro Aqui de vez em quando 8, 9, 10 mil euros Daqui dele tá de graça E o que que muda A marca Eu não acredito Que o tecido Seja 10 mil vezes melhor Não Nossa Eu vou ter até dificuldade Pra passar aqui agora Calma Muita calma Que tá em reforma Esse prédio Aí eles colocam Um monte De ferro Embaixo Olha E aqui Um pouquinho Mais pra frente A gente já chega No final da rua Rivoli Mas a rua Tem lojas Populares Depois começa A rua Rivoli Que é a parte Tchuliri E os hotéis De um lado Tchuliri E outros E os hotéis Cafés Restaurantes Aqui é a parte Rivoli Do povão O centro De Paris O centro Muita gente tem Tchuliri De curiosidade Pra ver onde Que é o centro Aqui Onde eu Passei hoje Que é o centro Oficial de Paris Claro que tem outras Ruas também Tão movimentadas Quantas Tão importantes Quantas Mas a mais famosa Aqui do centro De Paris É a rua Rivoli Mesmo Só que vou terminar O vídeo Num lugar Ali Que é muito Bonito Eu acho Que eu nunca Mostrei Em um vídeo Pra vocês Que é o Onde que era a frente Oficial do Louvre É porque Porque muita gente Acha que O Louvre A entrada dele Na época Dos reis Luiz 13 Luiz 14 Era aquela parte Onde está a pirâmide Só que não A entrada do Louvre Antes Né Esse lugar Onde eu vou mostrar agora E ali onde está a pirâmide Onde tinha o jardim Porque o jardim Como sempre Fica na parte de trás Não como sempre Mas a grande maioria das vezes Fica na parte de trás Do castelo Né Eu vou atravessar aqui E mostrar pra vocês Bom Vamos lá Atravessar aqui Olha que linda Essa arquitetura Eu pessoalmente Prefiro muito mais Essa arquitetura Do que aquela Que é prédio Todo de vidro Eu acho Que tinha que Conservar O máximo Paris já conserva Bastante Infelizmente Mas ainda tem Nossa Que cheio aqui Mas ainda tem Muita coisa Que poderia Conservar mais O nome dessa estação Aqui é Louvre Rivoli Olha Esse daqui Que inclusive Tá toda tampada Era a entrada Do Louvre Oficial Na época Dos reis Então os reis As rainhas Eram aqui Que era a entrada Que é bonito também Mas a gente Tá acostumado Com aquela Da pirâmide de vidro Que hoje É oficial Aqui Pra vocês terem Uma ideia A gente nem tem Acesso A gente nem tem Acesso É sentado aqui A igreja Que eu queria Mostrar pra vocês O lugar Que pouca gente Conhece É aqui Olha que bonito Essa praça Chama Praça do Louvre Que tem uma arquitetura Que tem uma arquitetura Maravilhosa Incrível E pouco conhecida Pelos turistas Pelas pessoas Olha que lindo Olha que lindo O QG Dos jovens De Paris O que que quer dizer QG É o Não sei Aqui não tá Não tá escrito não Olha que lindo Esse lugar Que Maravilha É incrível Tem essa igreja Aqui Que o nome dela Eu li agora Há pouco Eu vi alguma placa E acabei Esquecendo É um nome bem Bem diferente É assim É Saint-Germain Deixa eu ver Se eu acho De novo Esqueci o nome Saint-Germain Alguma coisa Mas é em frente O Louvre Em frente A entrada Oficial Não A entrada Que era Oficial Do Louvre Olha que lindo Aqui sim A arquitetura Gótica Conservada Bom Conservada sim Estão restaurando Mas Muito bonito Né Bom Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse passeio Na rua Rivoli Se inscrevam No canal Ativem o sininho E até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau